Música Gigante, praticante graf, começa agora mais um super programa, método graf de organização mental O programa que chegou pra te acordar e quebrar tudo, sai daí gigante Música Força, disciplina, determinação, foco Persistir, insistir e não desistir, desistir de desistir, sai daí gigante Música Você quer uma vida nova gigante Você quer uma mudança na sua vida Mas que insanidade é essa de querer uma vida nova Se você tem os mesmos comportamentos velhos Se você assiste as mesmas coisas Se você fala as mesmas coisas, usa o mesmo linguajar, pobre Se você anda nos mesmos lugares, frequenta os mesmos lugares, tem as mesmas amizades Faz tudo igual Mas quer ter uma vida nova Isso é insanidade Pra você ter uma vida nova, você tem que ter novos comportamentos Você tem que começar a mudar o seu estilo de vida Escolher um estilo de vida de vitória, de sucesso Não esse estilo de vida de derrota que você leva o tempo todo que você tem As coisas que o método Raf fala, as coisas que o método Raf ensina, prega pra você acordar É pra você colocar na sua vida gigante É pra você mudar Não dá pra você continuar do mesmo jeito Não dá pra você continuar reclamando das mesmas coisas, tendo os mesmos insucessos Vivendo nesse efeito ioiô, apagando incêndio O que é o efeito ioiô? É aquele efeito onde uma fase da sua vida se instala em cima Aí alguma coisa acontece que te passa uma perna e você cai lá pra baixo E depois você vai subindo de novo e cai lá pra baixo de novo Até quando você vai continuar aceitando essa vidinha medíocre? Essa vidinha médio? Essa vidinha nota 5? Até quando você vai continuar aceitando essa porcaria de colheita? Sai daí, gigante! Sai daí, caramba! Era de acordar, caramba! Era de mudar tudo isso A sua vitória começa do pescoço pra cima Então faz alguma coisa, cara! Sai daí, gigante! Caramba! É, é! E aí? E aí o que eu faço? Como assim, doutor Roberto? Como do pescoço pra cima? Tudo que você fala Você precisa selecionar Porque o que você fala hoje você vai colher amanhã Você vai viver amanhã Ah, palavra tem poder Tem poder pra caramba, meu Você sabe que tem E por que que você continua usando palavras contra você? Por que que você continua usando termos que te diminuem? Termos que desqualificam Termos que dificultam o seu processo O seu sucesso Caramba! Para pra pensar um pouco Ah, mas eu falo da boca pra fora, meu Você fala da boca pra fora Você fala da boca pra dentro Você fala com outra parte do corpo Eu não sei, meu Mas você fala coisa contra você, meu Caramba! É hora de acordar? É! Então muda, meu A palavra tem poder Cada vez que você usa uma palavra Pela neurociência Você faz uma sinapse Aquela palavra é um neurônio conversando com outro Usou a mesma palavra Repetiu a palavra É mais uma sinapse E você vai formando assim uma rede neural Quando você forma uma rede neural O seu cérebro faz de tudo Pra provar que você tem razão E ele te traz o conteúdo da palavra Cara! Sai daí, gigante! Você vai olhar as pessoas Vai perceber as pessoas conversando As pessoas falam o tempo todo Palavras que desqualificam Caramba! Palavras que te diminuem Palavras que te colocam pra baixo O tempo todo complicado O tempo todo vou tentar O tempo todo estou enrolado O tempo todo é dúvida Tô com uma dúvida Dúvida daqui, dúvida de lá O tempo todo eu não consigo O tempo todo é difícil Se você usa termos Termos de pessimismo Termos de negativismo Como é que você quer ter o positivismo na sua vida? Como é que você quer que a sua vida melhore Se você fala que está complicado? Você quer uma vida simples e fala que está complicado Depois acredita que a palavra tem poder Mas insiste em colocar palavras E usar palavras contra você mesmo Existem palavras de vitória Existem palavras de derrota Meu! Anule! Delete! Arrebente! Corte! As palavras de derrota! Você sabe o que te faz mal Você sabe o que te faz bem Mas insiste em fazer o que te faz mal A sua vitória Começa do pescoço para cima O que você fala Vale Vale muito Vale pra caramba Se você controla A boca A boca de um cavalo Você controla o corpo todo dele Se você controla a sua boca Você controla o seu destino Será que assim é? Quantos palavrões você fala por minuto? Palavrão não pega nada Você acha que palavrão faz bem? Porque o americano fala Fuck, fuck, fuck O dia inteiro Todos os filhos Só tem fuck no americano Você quer imitar o americano? Você acha que é legal? Você acha que é uma forma de liberdade Libertação Liberdade de expressão Eu falo palavrões Meu! Você quer ter liberdade de expressão E você toma veneno? Você quer ter liberdade de expressão E você se arrebenta Você dá tiro no pé? Sai daí caramba Acorda Que liberdade de expressão Porcaria é essa Aí eu falo Caramba O senhor sabe o significado De caramba Meu! Não tem nem resposta Pra você Vai vir no dicionário Qual é o significado De caramba Meu! A pessoa quando usa um termo Quando muitas pessoas Usam o mesmo termo Muito tempo Muitas pessoas usando Muda o significado Da palavra Caramba Você não percebe que é assim? É igual o muito obrigado Ou eu não falo muito Tem uma frente aí Que fala Os estudiosos Os estudiosos da mente Olha Não falo muito obrigado Porque o muito obrigado É de obrigatoriedade Meu! Então se você chamar Um moleque de pentelho Ele vai pensar o que? Ô mãe Me chamaram de pelo pubiano Meu! Sai daí gigante Acorda meu! Pelo amor de Deus Meu! A palavra muda o significado Cara Mudou 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 Ah doutor Alberto Acabando de falar De palavrões Também tem outro significado Tudo bem Palavrões também Não significa Exatamente o conteúdo Da palavra Mas também Não significa Nada de bom Você já viu Algum palavrão Ser positivo Palavrão é palavrão Meu palavrão Tá sempre xingando Sempre desabafando Sempre colocando pra baixo Sempre xingando Ofendendo De alguma maneira Extravasando De alguma maneira De uma maneira feia Sempre cara Para de usar palavrões Aprenda a limpar essa boca Deixa essa boca limpa Meu A boca fala Que o coração tá cheio Não tô com o que eu tô falando Tá na bíblia gigante Sai daí Vai brigado com a bíblia meu É isso aí É Então muda meu O que você quer que eu faça? Muda Não consigo Pra você mudar os seus hábitos Vão levar três semanas Cara Em três semanas Você consegue mudar os seus hábitos No começo não é fácil Vai passar por um período ali De esforço maior Tudo bem Por quê? Porque você acostumou Você treinou o seu subconsciente De uma maneira tão inadequada Tão errada Ele obedece Ele aprende E ele faz Você pode mandar pra ele O que você quiser O livre-arbítrio é seu Cara Você escolhe o que você quer Você quer usar o seu consciente Pro ego ou pra Deus Você que escolhe Sempre tem duas escolhas Ou você se afasta de Deus Ou se aproxima de Deus Cara As suas palavras Ou te afastam de Deus Ou te aproximam de Deus Você prefere palavras Que te afastam de Deus Ou que te aproximam de Deus Você que escolhe Gigante Sai daí Caramba É hora de acordar Então acorda Não adianta É hora de acordar É verdade É hora de acordar Então acorda Levanta Se mexa Se mexa Sai daí de uma vez Caramba A vitória Começa do pescoço Pra cima Então tudo o que você fala É fundamental Pro seu crescimento Pro seu sucesso Pare de falar O que você não quer Caramba Pare Comece a usar palavras positivas Palavras de vitória E não essas palavras Eu falei Do exemplo Do obrigado Tem outro lá Que você pergunta Você perdeu quantos quilos Não Eu não perdi Eu eliminei Meu Quem falou isso pra você Eliminei Porque senão o cérebro Não gosta de perder Ele acha Ele encontra Ah é Eu perdi mil reais Eu vou encontrar Mil reais Então eu vou falar O dia inteiro Perdi um milhão Perdi um milhão Perdi um milhão Cadê um milhão Sai daí gigante Perdi dez quilos E acabou E não vou encontrar Quem manda sou eu E pronto meu Você tem que mandar Na sua vida cara Chega de frescura Fica usando Toma cuidado Com isso Meu Para Chega de frescura Gigante É hora de mudar As coisas Você pode mudar As coisas O método Raph ensina você De uma maneira Muito simples Às vezes um pouco Enérgica Mas meu Se eu ficar passando A mão na sua cabeça Fazendo bilu biluzinho No seu beicinho Aí você vai melhorar Não vai Tá chorando pelos cantos Não para de chorar Não para de rezar Não para de pedir Não para de murmurar De suplicar Não vai acontecer nada meu Não vai acontecer Porque você Deus Reage Depois que você age Você precisa agir Pra Deus reagir Deus faz Depois que você faz Se você não fizer Não vai acontecer nada cara Orar sem ação Não vira oração Então se mexa cara Orou Faça Faça Se movimente Se mexa Saia do lugar Saia desse puff velho Cheio de silver tape Saia desse sofá velho Saia dessa vida mole Dessa porcaria de preguiça Vença tudo Sai daí gigante O que você come É fundamental O que você come É essencial Caramba É Então selecione o que você come Será que não dá Será que isso é uma coisa Do outro mundo Você selecionar o que você come Você gosta de você Você cuida de você Que dieta que você faz Que regime que você Sabe quando que você começa a dieta Quando você acabou de comer Você começa a sua dieta Quando você está com a barriga cheia Quando você está com a barriga cheia Não vale meu Porque com a barriga cheia Qualquer um faz Você tem que começar a sua dieta O seu regime O seu estilo de vida novo Por consciência Por decisão Por determinação Porque de repente caiu a ficha E você falou Para Para tudo Eu mando na minha casa Eu mando dentro de mim Eu preciso cuidar de mim E eu posso cuidar de mim Cara Tem coisas que você pede para Deus Tudo bem Pediu Pediu Legal Também é bíblico Peça para Deus Mas tem coisas que são para você Não tem coisa que não dá Para você pedir para Deus O que é que eu não devo pedir para Deus Os meus comportamentos Os meus comportamentos Eu não tenho nem a Eu não posso ter a cara de pau De pedir para Deus mudar um comportamento meu Pedir para Deus Parar de eu ver pornografia Pedir para Deus para eu parar de fumar Pedir para Deus para eu parar de beber Deus Tira a minha vontade de fumar Tira a minha vontade de ver pornografia Tira a minha vontade de beber Que nem um Sei lá o que Um pau d'água E sei lá o que acontece Só quer beber Coisa horrorosa Tira a minha vontade de ver novela Tira a minha vontade Meu Para com isso gigante Cria vergonha na sua cara E para com tudo isso Não consigo Vai no banheiro Tranca a porta do banheiro Se olha no espelho Dá três tapas na cara Dá dois socos no estômago E fala Parei E sai daí gigante Caramba Frescura do caramba Meu Hora de mudar tudo isso Quer mudar sua vida E está esperando o presidente mudar sua vida Está esperando o Papa Francisco O Papa Francisco não mudou minha vida Não vai mudar meu Vai mudar o Papa Vai trocar o padre Vai trocar o bispo Vai trocar todo mundo Vai trocar o pastor O coroinha E a sua vida continua igual Cara Por quê? Porque você não sai do lugar Caramba Sai daí É hora de mudar meu Caramba Puxa doutor Roberto Eu não sei o que eu fiz As coisas dão tudo errado para mim Estão acontecendo um monte de desgraças Estão acontecendo um monte de coisas erradas Ruins na minha vida Eu não sei o que está acontecendo Será que é provação Será que eu atirei pedra na cruz Será que é o karma Já falei Sabe o que é karma O que é karma É calma de paulista Quer resolver isso Toma carmante gigante Sai daí Tá O que é então É provação Não é nada disso Não é karma Não é inferno astral Não é esse monte de babaquias Que falam para você que é Porque não é isso aí Na verdade Você feriu Você Simplesmente Você quebrou Alguns Princípios Espirituais Você Inconscientemente Ou conscientemente Eu não sei Você quebrou Princípios espirituais Existem princípios espirituais Do sucesso Existem princípios espirituais Da vitória Da felicidade Da prosperidade Da saúde Do casamento feliz Existem princípios espirituais Se você quebrou Os princípios Cara Vai pagar aí Porque a colheita chegou Gigante Sai daí Tá na hora de mudar tudo isso Não quero mais Quero mudar isso aí Cara E é o que eu falei A vitória Pescoço pra cima O que você come E você sabe o que faz bem O que faz mal O que você fala Já entendeu O que você ouve O que você assiste É fundamental Se você acha Que os Que os noticiários Televisivos Os noticiários De sangue Os noticiários De notícias É Pessimistas Aliás Qual a notícia boa Que você ouve Num jornal Nenhuma Só notícia ruim Você acha Que esses jornais Eles vão te trazer O que Você vai ficar Antenado Se você quiser Ficar antenado Qual é a receita Do método Rafa Coloca a roupa Do chapulim Sai na rua Com a antena Do chapulim Por que Porque Esses noticiários Eles estão Minando a sua fé Esses noticiários Estão dizendo Pra você Você não pode Você não é capaz Esses noticiários Estão arrebentando Com você Com a sua vida E você não está percebendo É É Se você está Trabalhando Se no seu trabalho Algum chefe Alguma pessoa Que você respeita muito Chega pra você E fala Olha o que você está fazendo Pode dar errado E começa a mostrar Os perigos Do que você está fazendo As impossibilidades A sua fé Vai aumentar Ou vai diminuir Em você Você vai ficar Mais seguro Ou menos seguro Se um dentista Por exemplo Vem o professor dele Começa a falar pra ele Olha Toma cuidado com isso Você pode perfurar o osso Olha a imagem De pessoas que perfuraram o osso Olha o que pode acontecer Olha o que aconteceu aqui Olha o que aconteceu ali Esse dentista Vai ficar com mais fé Ou menos fé Nele Ele vai ficar com mais segurança Para a profissão dele Ou menos segurança Então Lógico que é menos segurança O que é que esse jornal Da televisão faz Ele fala assim pra você Crise Está aumentando Ninguém tem dinheiro pra nada O desemprego está aumentando Os comércios estão fechando Mais empresas fechando Doença pra todo lado A bactéria cresceu A bactéria aumentou Até a cabeça da bactéria Tem bactéria nova na área Tem isso Tem aquilo Violência pra todo lado Estão matando Estão estuprando Estão não sei o que A sua fé Na vida Na felicidade No crescimento Melhora ou piora Ah doutor Roberto Mas eu preciso saber Você não precisa saber Dessas coisas Porque você já sabe Que tem Você não pode Se alimentar Dessas coisas Porque esse alimento Envenena o seu sangue Cara Sai daí caramba Hora de acordar Caramba Mudar tudo isso Gigante É impressionante O que as pessoas Fazem consigo mesmas Para meu Acorda Você faz o que Todo mundo faz Assiste o que Todo mundo assiste Compre o que Todo mundo compra Pra falar o que Todo mundo fala E conseguir o que Todo mundo consegue Cara Tá feliz com o que Tá conseguindo? Não Então muda cara Chega Para Não dá mais Caramba Tá na hora de mudar A realidade é dentro de você Fora são os fatos Você não tem que Colocar lixo dentro de você Você tem que Colocar coisa boa Porque o bem Que está dentro de você Você vai começar A ver lá fora Você se sintoniza Como ondas de rádio Você se sintoniza com o bem Mas você assiste lixo Pra se sintonizar com o lixo Fala de lixo Pra se sintonizar com o lixo E atrair lixo E depois quer que a sua vida Vira luxo Não vai virar gigante Sai daí Caramba Hora de mudar Tudo isso meu Pô doutor Roberto É assim? É Então faz né meu Faz Senão não vai adiantar nada Tudo que eu estou falando Pra você fazer Faz Caramba É isso aí Método RAF Funciona assim Método RAF Arrebenta Funciona Porque não tem Essa coisa de mimimi Não tem Ei em em Falar o que as pessoas Querem ouvir É legal É maravilhoso Só que o falar Que as pessoas Querem ouvir Não vai resolver Muita coisa não Falar mansinho Falar bonitinho Fazer bilubiluzinho Fazer cafunezinho Você é filho de Deus Você é uma pessoa maravilhosa Não tem no mundo inteiro Ninguém igual a você Você é único É insubstituível Você é uma pessoa boa O problema é inveja O problema no seu trabalho É inveja Porque você é uma pessoa excepcional Aí vem a pessoa invejosa Falar comigo Eu falo a mesma coisa Ó o problema no seu trabalho É inveja Meu Isso não vai melhorar a sua vida A sua vida só vai melhorar Quando você ficar furioso Quando você ficar furiosa Quando você ficar indignado Indignada Quando você não aceitar mais Essa condição Quando você falar Parou Eu não aguento mais Bater a mão no seu peito E falar Eu vou mudar minha vida agora Porque quem manda na minha vida Sou eu E eu vou arrebentar tudo Eu vou quebrar tudo Sai daí gigante E pare de falar Do problema Eu tô com esse problema Eu tô com aquele problema Pare de falar do problema Pare de falar do medo Pare de falar da dívida Fale com a dívida Fale com o medo Medo Eu estou olhando pra você Eu estou crescendo E eu vou arrancar tua cabeça Eu vou pisar na tua cara Eu vou esmagar você Porque eu tô passando Porque eu sou gigante Sai daí gigante É isso aí gigante Eu vou arrancar você Da minha frente Essa porcaria de dívida Dívida Vou arrancar tua cabeça Sai daí É isso aí gigante É Alguns avisos pra você Antes do depoimento É Quanto tempo de depoimento Tomás Quatro minutos Falar rápido aqui pra você Avisos Pra você de Brasília Eu estarei indo Pra Brasília No comecinho Na primeira quinzena Provavelmente agora Na primeira quinzena Do mês de maio Estaremos indo pra Brasília Pra arrebentar Primeira quinzena De maio Nós estaremos indo Pra arrebentar Em Brasília Você de Brasília Se prepara aí Que o método Raph Está chegando Com força total Vamos colocar Fogo em Brasília Com tudo Mas fogo Logicamente No bom sentido Não é gigante Sai daí gigante E outra Outra novidade Pra você Você que tem interesse Em viver de Raph Trabalhar com o Raph Eu vou Abrir Nós estamos abrindo aqui Uma Entrevistas ali É Uma oportunidade Extraordinária Pra você Poder viver de Raph Trabalhar de consultoria Doutor de vendas Raph E ganhar ali Ganhar legal Ganhar bem Mudar tua vida Completamente Ajudando pessoas Nesse sábado Teremos entrevistas Ali Você vai poder Fazer ali Passar por uma entrevista Com a Sandra Russo E Começar a trabalhar Com o nosso trabalho Com o método Raph E realmente Arrebentar Teremos um treinamento Águia No dia 4 e 5 De maio Mas aí a Sandra Vai conversar com você Direitinho Uma bela Uma comissão Uma comissão Legal Aí na verdade É uma parceria Quase que você está fazendo Com o método Raph Então essa oportunidade Chegando E você vai entrar em contato No 11 99766 1442 Você deixa o seu zap É o zap nosso lá 99766 1442 Para você Deixar o seu nome Fazer a sua inscrição Para a Sandra Retornar para você E marcar o horário Que você deve ir No sábado agora Para Nós vamos estar lá Das nove A uma Eu não Eu vou estar em consulta Mas a Sandra Russo Vai estar atendendo você Tá bom É isso aí 99766 61442 Depoimento do gigante Vamos lá Jorge gigante Depoimento de gigante Para gigante Vamos lá Conheci o doutor Roberto Através de um vídeo Que por acaso Entre aspas Encontrei no youtube Deste vídeo Fui buscando outros Do método Raph E a partir daí Já começaram A ocorrer mudanças Drásticas dentro de mim Não apenas O que ele dizia Mas como dizia A força transmitida Fazia com que Cada palavra sua Tocasse fundo Dentro de mim Iniciar o treinamento Personalizado Com o doutor Roberto Foi um divisor De águas Na minha vida Nunca irei me esquecer Do primeiro momento Em que pisei Em seu consultório A energia Que este homem Enlanava A entrega De exposição Total O doutor Roberto Enxerga o divino Em cada um de nós E nos ensina A enxergar também Neste primeiro minuto Com ele Já fui totalmente Contagiado Com o seu poder Me surpreendi E vi Que muito além De teoria O doutor Roberto Vive O que ensina A partir daí Cada consulta Foi sinônimo De profunda transformação Através de conversas Profundas Das quais Sentia Me sentia Ao mesmo tempo Entusiasmado Como se fosse Na presença De um amigo E também Acolhido Como na presença De um familiar Irreverente Como na presença De um mestre Juntamente As magníficas hipnoses Fui de um garoto De pensamentos Confusos E baixa autoestima Para um homem Com total clareza mental E que reconhece Seu poder divino Dentro de si O método Raff Me fez enxergar O meu potencial Que é ilimitado Me fez crer Em meu poder E me ensinou A usá-lo Da melhor maneira possível Com organização Harmonia E que seja Benevolente Para todos De alguma maneira Hoje sei Que sou capaz De absolutamente Tudo Algo que vai Muito além Da coragem Mas uma certeza Absoluta Desde então A cada dia Vejo magníficas Transformações Em minha vida Acontecendo Bem diante Dos meus olhos Tão rápido e natural Tão rápido e natural Até mesmo O que parecia Ser ruim Hoje vejo Como nada mais Era Do que Algo Que me forçasse A desconstruir Um padrão mental Fraco Para substituir Por um forte Destruir algo ordinário Para construir O extraordinário Sou extremamente Grato Por ter conhecido O doutor Roberto E feito parte Do maravilhoso Método Raff Hoje O poder deste método Carrego cravado Em meu peito Se tornou Meu sangue Carregarei O método Raff Comigo para sempre Muito obrigado Por compartilhar Com tantas pessoas Este divino talento Doutor Roberto Saiba que aqui Você tem um amigo Aquele abraço De gigantes Valeu gigante Jorge Jorge gigante Mas é isso aí mesmo A pessoa quando Me procura Para fazer as sessões Hipnose Treinamento Personalizado Elas Se descobrem Limpam aí As camadas As cascas Os véus Até virar Até virar núcleo Tirar Arrancar Arrancar Nas hipnoses Arrancar com a mão O espírito Da rejeição Que todos nós Viemos Arrancar Tem gente que vem muito Com esse espírito Muito forte Tem gente que mais Mais brando Um pouquinho menos Mas Todo mundo tem Esse espírito Da rejeição Quando você arranca O espírito Da rejeição Aí você começa A ser aceito De uma maneira Que você vai realmente Se surpreender É isso aí Gigante Telefones Para você marcar As sessões Hipnose Comigo Esse zap Que eu dei 11 9 9766 14 42 997 66 14 42 Temos o fixo Que é o 50830421 50830421 Temos o nosso Instagram Que é Arroba Filosofia Raf Arroba Filosofia Raf Para você nos seguir E temos o nosso Canal no Youtube É o canal Para você Fazer a sua inscrição Deixar o seu like E divulgar Para todos os seus contatos Nós queremos Que o Método Raf Passe esse ensinamento Para o planeta todo Gigante Ah, mas você está pensando Grande demais Gigante Visão Pense grande demais Para você ter resultados De gigante É isso aí É para o planeta todo Sim E aí vai ser maravilhoso Mesmo no Youtube .com Barra Canal Método Raf É isso aí gigante O programa chegou ao fim Mandando esse zap Fazendo inscrição Venha trabalhar com a gente Venha me procurar Para fazer as sessões de hipnose Vamos lá gigante Força total Porque existe um gigante Dentro de você E porque você é a pessoa Mais importante Mais importante que existe Valeu gigante Até o próximo Força total É isso aí gigante É isso aí gigante E aí